Música 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 Amor e bukura 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 Rina, quando você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Sim, sim. Mas não podemos fazer isso. Você está fazendo isso? Sim, sim, sim. Rina, eu tenho muito perguntas. Mas eu acho que em todos os momentos, por todo mundo, Rina me põrmbyl o bicicleta com um grande, com um grande. Eu tenho um grande, então, eu tenho um grande. Depois, eu vou estar aqui no studio para continuar com a emissão. Eu tenho um grande e você Amém. 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 Amém.